Ok, ok, e a Juju? Ô Juju, estão falando que você é ruim de samba, mas como é que você vai desfilar então? Esse é o segundo ano que Juju Salimene sai pela escola de samba Mancha Verde. E esse ano, ela garante que vai mostrar pra todo mundo que está com o samba no pé. Para quem não se lembra, o ano passado, Juju foi apresentada pela primeira vez à escola Mancha Verde e ao Carnaval. Eu falei, eu mesmo falei no ano passado, gente, eu não sei samba, primeira vez que eu tinha pisado numa escola, primeira vez que eu tinha pisado na avenida, então eu avisei que eu não sabia, mas esse ano está bem diferente, eu faço parte da escola mesmo, já é uma família, então agora eu já estou bem mais, já estou pronta, digamos assim. E Juju já começou os ensaios com uma grande vilã, a chuva. Você tem alguma preparação, o sapato hoje, pra chuva alguma coisa? Então, ele tem um antiderrapante, eu já dei uma passadinha ali na água assim, mas não senti que estava escorregando, mas é bom, eu acho melhor tomar um cuidado maior, não dar muito pulo, é melhor dar uma sovadinha no caminho. Não se soltar tanto como no dia, né, pra... É, deixar pra arrasar no dia mesmo, hoje eu vou estar mais calminha. Você acha que com a chuva não é bom, vai, repente, repor as energias? Eu acho, eu acho que sim, e eu, particularmente, eu sujo demais, então eu acho que dá uma refrescada, então eu já prendi todo o cabelo pra trás, pra não ter problema de ficar grudando no rosto, a maquiagem não sai, então eu acho que vai estar mais fácil. Mas com chuva ou sem chuva, Juju não fez feio. Pra começar, a fantasia escolhida a dedo. Como que você escolheu a roupa pra vir pra cá? É, eu tive ajuda das meninas da escola, elas são muito fofas, estão me ajudando muito, e elas foram atrás pra mim do vestido, do arranjo da cabeça, de tudo, porque eu não tenho tempo. Mas pensa que um mulherão desse fica soltinha na avenida? Que nada! O namoradão veio a tiracolo. Eu vi que o namorado veio junto, ele sempre te acompanha quando ele pode? Sempre, sempre acompanha, porque ele me ajuda também, ele carrega as coisas pra mim, no meio da avenida eu preciso. Grande ajuda! É, ele tá super me ajudando, é, com a minha correria, então ele vai, vai ali, vai aqui, pega pra mim tudo que eu preciso, pega roupa, pega sapato, me ajuda demais. E já que estamos falando do casal, Dani Samambay, amiga de Juju, anunciou que está gravidíssima. Será que não bate uma vontade? Você viu que ela tá gravidíssima? Eu vi, linda. O que você acha? Ai, eu acho tudo. Acho que é uma fase, é, todas nós vamos ter fases, e assim, ela passou a fase dela de trabalhar como a gente trabalha, ela encontrou o amor dela, acho tudo, eu faria a mesma coisa, se eu achasse que, ah, não é o que eu gosto, entendeu? Você não se anima com a ideia também, não? Não, por enquanto não, aliás, por um bom tempo, mas quero desejar parabéns pra ela, muita sorte, e que ela tenha um neném lindo, seja muito feliz com o maridão, ela merece.